A Libertadores dos Pênaltis vai começar, Flamengo vs Red Bull Bragantino. O Flamenguista vai começar, Novo Neymar. Agora, Little V, é Flamenguista, partiu, Little V, na sua destreza, agora, vai bater, vai bater, defendeu, goleira. Novo Neymar, esse sabe, esse conhece, partiu, Novo Neymar, defendeu. Também telegrafa, telegrafa o passe, né? Little V, partiu, Little V, bateu, travessão. Novo Neymar, destreza, Novo Neymar, destreza, partiu, agora, Novo Neymar. Se o Little V, é raio, tá fora, hein? É a última cobrança do Little V, partiu. Little V, na destreza, bateu, defendeu, boleira. E o Little V, Flamengo, tá eliminado. E agora estamos aqui, cara, com dois clubes sem Mundial. Sem Mundial da esquerda e o sem Mundial da direita. Mais um tem Libertadores, quem é que tem? Não tem. Ano que vem, vamos ganhar. Não, esse ano, cara. Cara, tô sabendo bem, cara. Cara, e aí? Mas eu quero ver aqui, cara. E já jogou a responsa. Vamos lá, hein? Agora, Gustavinho, é Copa dos Pênaltis, cara. É a primeira Libertadores dos Pênaltis. Partiu, bato. Errou! Péssimo! Péssimo! E agora vai Little Pep, que está treinado, cara. Partiu. Agora, Little Pep! Tá bom! E agora ele Little Gustavinho, cara. Little Gustavo. Sabe que tem, precisa fazer esse pênalti. Agora, Gustavo. Gustavo, Gustavo. Gol! Salam! Que homem, cara. Ai, esse homem joga demais. Little Pep, Pep. Little Bateu! Pepe! Perdeu, boteirão! Agora, Gustamito. Partiu, Gustamito. Bateu! Salam! E agora vamos lá, hein? Little Pep ruim. Deixa o Little Pep ruim. Precisa fazer o Little Pep ruim. Já perdeu uma. Partiu. Little Pep. Pepe! Pepe! Na bochecha! Vamos para as alternadas, galera. Porque esse jogo ficou empatado. Partiu. Gustamito. Na destreza. Partiu, bateu! É gol! Na destreza. Pepe Little. Concentrado, posturado. Vai bater. Vai bater. Ele, 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 ele. Perde! Cara, e acaba a linha de jogo para você aqui, cara. Vai buscar Libertadores, cara? Vai buscar Libertadores, sim. Não, é isso aí. E a semifinal vai ser difícil. Dessa vez ainda não vai pipocar. Ah, meu Deus do céu. Que confronto. Atlético de Nacional. E a camisa mesmo, galera. Onde você arrumou essa camisa do Atlético de Nacional aí? Arrumei. Arrumei meus contatos. Ah, foi com o perigo? E está aqui o nosso Fluminense, cara. O nosso John Kennedy depois de uma cirurgia. E aí, John Kennedy? Qual que o sentimento é representando o Flusão atual campeão? Não sei. Para ou ir para os dois aí? Sim. Novo Neuer, cara, se você fizer igual você fez naquela Copa de Desafios daquele dia, eu tenho certeza que você vai surpreender muita gente. Agora, partiu Bruteira. Meu Deus, que homem! Que homem! Ele está decidido a ser campeão. Agora, Novo Neuer. Partiu Novo Neuer. Olha! E se vai no meio do gol, era gol. Agora, John Kennedy. Partiu John Kennedy. Não. No meio! Está posturado, hein, Brutão? Agora, Novo Neuer. Partiu Novo Neuer. Novo Neuer, bateu! Meu Deus! Meu Deus! Fui, homem! Golaço! Mas se o Brutão fizer, acaba o sonho do Novo Neuer. Errou! E o Novo Neuer precisa fazer, hein? O Novo Neuer precisa fazer. E o Novo Neuer arra, acabou. Mas se ele fizer, continua. Partiu. Novo Neuer! Agora, Bruteira. Gol! E agora ele, Novo Neuer. Novo Neuer partiu. Entendeu! E acaba o jogo. O Brutão está na semifinal. E agora, Penharol versus São Paulo. Um time tem quatro libertadores. O outro tem três libertadores. Vamos ver, hein? E, ó. O Zé Eduardo assistiu ontem todas as cobranças do Bolívia. Agora. Entrou na... Ih, agora pai e filho, pai. Agora pipoca. O gigante costuma pipocar para o Zé Eduardo. Será que isso vai acontecer? Partiu. É, pipoca é nada, cara. O homem está on. E agora Bolivão. Na sua destreza. Elegância. Partiu. Agora. Gigabyte. Na destreza. Ih, ó. Ó. Ih, tropeceu ali, hein? Partiu. Tá lá. Bolívia provoca o Zé Eduardo. Partiu. Bolí. Mito. Mito. Bolí. Partiu Bolímito. Tá lá. Agora. Gigabyte. Deu. E o Penharol está na semifinal. E agora a nossa semifinal. De um lado o Red Bull Bregantino, de outro lado o Fluminense. E aí? Ó o Novo Ney está disposto. Olha aí, qual o sentimento, cara? A gente está nessa semifinal hoje. Normal. Agora. Bruteira. Partiu Bruteira. Bateu. É. Enganou o Zé mesmo. O Zé achou que ele ia bater no canto de confiança. Mas ele só deu aquela chapada. Novo Neymar. Melhor da história. Partiu o Novo Neymar. Ué, tentou enganar o Zé Eduardo, mas não enganou não, cara. Ele olhou pra cá. Agora. Bruteira. O Brutão. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. O que é isso, cara? O Fluminense está ali fazendo os stories ali, cara. Porque sabe que a qualidade... Agora. Novo Neymar. Que golaço. Esse foi o gol mais bonito, cara. Se o Brutão fizer, está na final. Partiu. Bateu. Entendeu, goleirão? Mas o Novo Neymar precisa fazer. Novo Neymar errar, o Brutão está na final. O Brutão apreensivo. Torce, Brutão. Novo Neymar. Partiu. Novo Neymar bateu. Treza desse menino. Brutão, agora. Meu Deus. Muito bem, hein? Oh. Evoluiu o Brutão, hein, cara? Agora. Novo Neymar errar, acabou. Acabou. E o Fluminense, mais uma vez, está na final da Libertadores. Cara, e temos agora Penharol e Botafogo. De um lado tem Libertadores. De um lado tem História. E do outro lado, cara, só tem pipocada. O que a perna da galinha falou para a outra galinha? Jol. Ah, que piada legal, cara. Agora. Ele. Meu Deus. O cara errou. Cara, chega na final. É assim mesmo, cara. O Botafogo sempre pipoca. Sempre pipoca. Agora. Bolimito. Erra. Mandou ou não? Mandou dentro da rede e a rede até rasgou. Agora. Gustavinho. Na destreza. Errou. Vou falar para você ser pipoqueiro igual o Botafogo. Não existe, cara. Se o senhor estivesse com a camisa do Santos, sabe o que ia acontecer? Se o senhor ia cair. Então é melhor o senhor ficar com a camisa do Botafogo mesmo. Agora. Partiu. Bolivão. Ah, cara. E aí ele está na final. Mais uma final. No mesmo canto. Rasgou a rede de novo. Faz História. Cara, o Fênix agora eu estou tornando especialista, cara. Cara, o Red Bull Bragantino que se prepare. Vai. Sacha, ó. Ai, que final linda, cara. Que final gostosa de se assistir. Agora. Bolivão. Na destreza. Partiu Bolivão. É final. Mandou. E ele já tinha até passado a bola, hein. Já tinha passado a bola e foi buscar. Agora. Brutão. Na destreza. Partiu Brutão. Ele disse. Produtor. Produtor, eu quero ser campeão. Eu quero ser campeão, produtor. Agora. Ele. Bolivinha. Partiu Bolivinha. Ai, que delícia de gol, cara. Que destreza. Agora. Partiu. Ah, ele disse. Produtor, eu não vou errar nenhuma. Eu assisti os vídeos do senhor. É, o Bolivinha achou que ia enfrentar qualquer um, cara. Mas ele está enfrentando nada mais, nada menos do que o Bruteira. Fez o seu golzinheirinho, empatou o jogo. Na destreza. Errou. Agora. Bolivão. Está 2x2 o jogo. Cada um errou um pênalti. Partiu. É cinco cobranças, galera. Que golaço. Estreza. Mas não foi mais bonito que o do Novo Nord. Por enquanto, gol do Novo Nord, o mais bonito da competição. Brutão. É gol. Agora. Bolivão. Último pênalti. Golaço. Que destreza. Entra na mente dele aí, só para ficar da hora finalzinho. E se o Brutão errar, o Bolívia é campeão. Agora. Partiu o Brutão. Batão. Sangue. Frio. Frio. Agora. Alternadas. É final, galera. Partiu o Bolívia. Vem, Brutão. Vem. Vem. Vem, Brutão. Vem, Brutão. Meu Deus. Que homem. Destreza. Que lindo. Lindo. O seu gol. Não é você. O seu gol é lindo. Agora. Bolivão. Partiu o Bolivão. Na destreza. Bolivão bateu. Ai, que delícia de gol, cara. Ah, me lembra muito aquelas épias com o Garrincha, batia a pênalti jogando pelo Corinthians, cara. Agora. Brutão. Partiu o Brutão. Bateu. Calmo. Posturado. Sem pressa. O homem está on. Ele disse para mim antes de vir para cá. Brutão, eu quero a taça. Partiu o Bolivinha. Zé Eduardo. O homem está treinado, cara. Agora. Brutão. Se eu continuar desse jeito. É gol do Bruteira. Que final épica, cara. Bolivinha. E o Zé Eduardo é o canto. É bom, né? Vai lá mesmo, cara. Eu vou mandar celular. Que golaço, cara. Como tem classe. Como joga. Que paciência, cara. Verdadeiro 10 de faixa, cara. Agora. Então. Partiu o Brutão. Bateu, bateu, bateu. Acabou. Simplesmente mais um título. Mais um campeonato. Para ele, cara. Parou mais, não, cara. Eu não. Vou dar uma rigor ao pai, sempre. Cara, qual é o sentimento, Bolivinha, desse título? O sentimento, cara, que pênalti agora eu estou cada vez mais pronto para enfrentar o Red Bull. Pode enfrentar a tropa do Riquinho nos pênaltis. Pode ser quem for, cara. Só que na hora que apertou, saque o meu goleiro. Acabadinho no meio do gol. É sacanagem, né?